E muitas pessoas aproveitaram o dia de finados ontem para homenagear aqueles que já partiram. No cemitério municipal de Votoporanga, apesar do movimento, foi montado um esquema especial de acordo com as normas sanitárias para evitar contaminações do novo coronavírus. Mesmo com a pandemia, muitas pessoas passaram pelo cemitério municipal de Votoporanga, neste finados, para visitar túmulos de amigos e parentes. Para dar maior segurança ao público, foi oferecido na entrada álcool em gel e mantido o distanciamento social. Os visitantes tiveram a oportunidade de participar de uma missa ao ar livre, celebrada pelo padre da paróquia Senhor Bom Jesus, Márcio Tadeu. Além de depositar flores nos túmulos, muitos queimaram velas e aproveitaram esse momento de reflexão para rezar pelos seus entes queridos. De acordo com a administração do cemitério municipal, cerca de 27 mil pessoas estão sepultadas no local. É isso aí. Segundo as estimativas, cerca de 15 mil pessoas visitaram o cemitério municipal neste final de semana, prolongado por conta do feriado de finados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.